Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nas águas da costa Vincentina vive um peixe que nasce fêmea e depois está no macho? Hoje vamos falar do Mero, espécie solitária e territorial, típica de zonas rochosas. São curiosos e afáveis, criando facilmente laços com os mergulhadores. O Mero é uma espécie hemofrodito. Entre os 10 e os 16 anos, é fêmea e depois converte-se em macho. Estes peixes podem atingir os 60 quilos e viver até aos 50 anos. E tu, conhecias o Mero?